E uma briga em família terminou com uma mulher agredida a tijoladas. O caso aconteceu ontem à noite na região norte. Uma briga em família terminou em agressão. O caso aconteceu na rua da Doçura, no Jardim Felicidade. Luzinete Pereira Terra, de 46 anos, levou várias garrafadas pelo corpo. Atendida pelo SEAT, ela foi levada ao hospital da Zona Norte. Segundo informações dela, houve um conflito familiar ali, onde seus próprios parentes acabaram agredindo. Ela tem um ferimento parietal esquerdo ali na cabeça, ferimento pequeno, e um ferimento agarrafado no braço direito ali, que necessita de sutura. Ela tinha um sangramento ali no parietal esquerdo, um ferimento pequeno, e cabeça é uma área bastante irrigada, onde sangra bastante. Mas, porém, um ferimento ali pequeno foi levado ao hospital da Zona Norte ali para a sutura. O agressor não foi localizado, foi feito um boletim de ocorrência. Cabe agora a dona Luzinete aí, ou prestar algum depoimento à polícia aí, ou entrar com alguma ação contra o agressor? Ela também não colaborou muito, não. Diz que estava lá tudo em família, se divertindo, e de repente uma discussão, em pancadaria, algumas garrafadas no corpo dessa senhora. O agressor sumiu. Ela mesma não quis falar quem que era. E foi complicado, né?